Então, basicamente, o rapaz do MBL foi lá provocar o Boulos, falando de coisa de Cuba, o que é direito dele, como cidadão, né? Estar numa passeata, todo mundo pode chegar, aproximar e fazer uma pergunta. Foi o que ele fez, é direito dele. O que eu acho dessa estratégia? Ai, pra mim isso é meio teatro político, tá bom? Pra ser sincero, ficar indo lá, perguntar pro cara, colocar ele numa berlinda e tal, tá querendo lacrar. Pra mim isso é lacrar, tá ligado? É tática de lacração. Então, como tática política, eu acho bem rasa, pra ser sincero. Bem rasa. É mais um teatro do que qualquer outra coisa. Agora, é direito do cara fazer isso. A rua é pública e você pode fazer perguntas pra quem você quiser. As pessoas não precisam responder a sua pergunta, mas você pode fazer ela, né? E aí um moleque de 15 anos foi lá na manifestação do Boulos e perguntou uma coisa pra ele e o resultado é esse que tá no vídeo agora. Pois é, ele foi perguntar pro Boulos... Pode parar isso. Você viu, né? O moleque foi esmurrado, né? Não, no finalzinho ele tomou um diretão ali, meio que na cabeça mesmo, né? De um moleque de 15 anos. E ele, porra, é um moleque de 15 anos que não representava nenhum perigo a ninguém ali. E ele fez uma pergunta, ele não fez nada. Ele não fez nada. E os caras simplesmente tacaram o pau nele, tá ligado? Aí isso prova que a política tá tão polarizada e tão radicalizada que não é que todo mundo foi contaminado por essa doença do radicalismo. Inclusive o pessoal do Boulos ali. O Boulos, controla a sua galera ali. Tu não é a favor de democracia, ô caralho? Que tipo de democracia é onde as pessoas apanham por fazer uma pergunta? É essa democracia que você acredita? Que as pessoas apanham por fazer uma pergunta? Isso é democracia? Não é democracia. E ver que a maior galera do seu grupo de apoiadores lá tem esse instinto político que, é claro, tá no bolsonarista, tá no lulista, tá em tudo que é canto. Mas que tem, significa que você não está fazendo um bom trabalho de liderança política pra educar os seus apoiadores o que é política de verdade. Política não é violência. Política é na agressão, tá ligado? Mano, política é debate, política é pergunta, política é diálogo, política é isso. Política não é você dar soco na cara do cara só porque ele fez uma pergunta besta ou constrangedora pra você. Ainda mais quando se trata de uma criança, né mano? Que 15 anos é uma criança, velho. Exatamente. Então, caralho, cara. Que tipo de imagem você acha que isso passa? E aí tem um outro vídeo do Boulos falando que não teve agressão em... Não teve agressão em... Esqueci o nome, jargão policial. Que é quando acontece e o policial vê assim... Em flagrante. Em flagrante, né. Não teve agressão em flagrante. Porra! A câmera filmou como é que não tem flagrante? Sim, era só mostrar pro policial que tava lá e acabou de acontecer. E o cara ia pra ver isso. Não, e tipo assim... E daí? Vamos supor que não tivesse tido flagrante. Então pode. Se for... Pode espancar a criança se não tiver flagrante. É. Que porra é essa, velho? Então, o Boulos tinha que ter chegado e falado assim, ó. O que aconteceu foi errado. Eu peço desculpa minha pra todo mundo em... Em respeito aos meus apoiadores aqui. Eles agiram errado. E eu vou dar uma bronca neles e falar que não é assim que se faz política. Mas essa é a porra da mensagem que o Boulos passa? Não, não é, Boulos. Caralho, Boulos. Quando você faz isso, você tá só levando o Brasil pra o precipício de uma guerra civil. Porque você não tá ensinando tolerância. Você não tá ensinando respeito. Você tá ensinando, ué. Se vier aqui me encher o saco, fazer pergunta que eu não gosto, tem que dar porrada mesmo. E é isso, eu ainda vou te defender. Vou te defender porque você tem que dar porrada nos meus inimigos políticos mesmo, caralho. É isso, caralho. Aqui é Boulos, porra. Palhaçada. Clima brasileiro de política é palhaçada. É todo mundo brigando, esquerda e direita brigando contra um, contra o outro. E a gente tomando no cu todo dia. Todo dia a gente indo pra merda, pra vala. O mundo acabando, o Brasil indo pra merda. A gente só tendo mais inflação, desemprego, coisa ruim. Ninguém... Brasil jogado as traças, precisando de saneamento básico, investimento de estrutura. Precisando de liberdade econômica. E aí todo mundo brigando. É fascista, é nazista, é comunista. Ai, fica essa porra desse teatro do caralho. Gente apoiando na rua. E a gente tomando no cu. Dia inteiro tomando no cu. Brasileiro tomando no cu. Enquanto vocês ficam fazendo essa porra desse teatro político aí do caralho. E o brasileiro tomando no cu. Ah, se fudeu. Eu cansei, velho. Puta discussão burra que a gente tem que fazer todo dia. Puta discussão burra. Olha os tópicos do meu podcast hoje. Cara que deu facada em não sei o que, hein. Cara que apanhou em não sei o que, hein. Cara que não sei o que. A gente não discute como vamos resolver o problema dessa merda desse país. E aí fala, ah, não, deixa isso, vai se resolver sozinho. Não vai, velho. Não vai. Se os líderes políticos estão brigando na rua, os líderes políticos estão batendo uns nos outros na rua. Porra, porra. Caralho, você acha que vai sair solução daí? Compre o seu ticket pra fora do Brasil. Se bem que o mundo tá indo pra merda. Compre o seu ticket pro céu, cara. Porque vai dar merda. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.